Bom, eu sou o FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo de Fruit Battlegrounds, né galera? Eu estou aqui de Fênix e... Bom, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal pra gente bater 20k logo e depois a gente aí tentar bater 100k. Será que a gente consegue bater 100k nesse canal aqui também? Bom, ao longo do tempo eu acho que sim. Mas ó, a gente tem essa barra aqui de Fênix que... Ah, eu até esqueci de falar. Hoje eu vou jogar de Fênix, que eu tô um tempão pra jogar de Fênix e não consigo jogar com ela. E hoje eu tirei o dia pra jogar com ela. E eu quero ver se a gente vai conseguir tirar uns PVPzinho com ela, né galera? Então, só bora lá, né? Ela tá level 106. Eu não sei jogar com ela ainda. Então, eu quero ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui. Então, só bora, ó. Aquele maninho já foi pra lá? É ele mesmo que a gente vai atrás. Chegamos aqui. Vamos usar esse aqui, ó. Ué. Tá. Calma. Não pegou? Ah, pegou sim. Aí bate aqui, assim. Tá. Aí eu posso usar esse aqui pra voar, né? E cair. Não pegou nele? Acho que ele tá lagado. Tá. Ele pegou nele, mas eu também tomei, né? Calma. Corre da ult. Beleza. Não pegou na gente. Boa. Eu já joguei de pata. Eu já joguei de pata, maninho. Eu sei como é que é. Cadê ele? Ah, aqui. Nossa, tô lagado. Tá, pera. Pera. Calma. Não criamos pânico. Não criamos pânico. Beleza. Pegamos aqui. Tá, erramos esse. Esse aqui pegou? Não pegou? A pata, ela é muito boa, né? Eu gosto muito da pata. Ele vai me matar com a saúde? Nossa. Beleza. Nossa, eu me li pro lado errado. Não gostei desse talon aqui dela. Aí, conseguindo derrotar ele. GG, maninho. Você joga muito de pata. Eu não consegui superar, não. A pata é muito boa. Se ele tivesse mais level, eu acho que ele me matava. Porque ele tinha só 300 de vida. Tá, deixa eu ver aqui. Tem gente ali pra cima. Vamos tentar subir lá. Ó, eu posso me transformar. Deixa eu me transformar. É o G. Me transformei. Tá, como é que eu vou? É de Hawkeye Blue. Ué, eu não vou? É sério? Oxe, que transformação? Pra que que serve essa transformação? Se eu não posso voar? Não posso voar. Não posso usar o Soru. Oxe, o que que muda na transformação, então? Tem alguém aqui em cima? Tem. E é você mesmo, maninho. Calma. Ah, tem uns negócios diferentes. Tá, só que não acertou ele. Tá. E esse daqui é o... Ah, aquele negócio que ele taca, né? Tá, calma. E esse aqui faz o quê? Ah, derrotei. Beleza. Não sei o que faz. Eu vou ficar de longe aqui? Acertei aqui. Aí usa esse. Aqui pega. Aí, ó. Esse aqui é bom. Hum. Aí, cadê ele? Beleza. Tomou esse. Tomou esse aqui também. E vai tomar esse aqui. Boa. Ah, eu já tinha derrotado ele. É aquele maninho da pata. Beleza. Duas kills aqui. Vamos atrás de mais gente. Cadê a galerinha? Ah, isso aqui é muito engraçado. É uma fênix que não voa. Ó, eu tenho que ir pulando. Não posso dar o quê também? Não, não é possível. Deixa eu olhar direito. Transforme. Usa Namihawk. Não, tinha que... Ué. Ué não voa também. Ué. Como assim é uma fênix que não voa? Olha, ela não pula aqui também. Destransformei. Vai entender. Beleza. Vamos atrás do pessoal. Cadê o pessoal? Eu acho que tem gente pra cá pra cima, hein? Opa, tem gente ali, ó. Tem gente de magma aqui. É pra cá que a gente vai, galera. É, ele já tá me acertando já, hein? É, tô travado. Tá, calma. Pode ir pra cá. Acertamos. Deixa ele cair. Já usa pra lá, ó. Pegamos aqui. Nossa, essas árvores caindo atrapalham muito, né? Eu não gosto, não. Sem falar que isso aqui deve dar um lag. Essas árvores devem fazer dar um lag. Deve estar procurando. E eu tô procurando ele. Aqui, ó. Beleza. Que foi, não? Foi. Agora foi. Beleza. GG. Mais um minho. Até que a fênix é boa. Só que ela não parece ter tanto combo assim, né? Na verdade, é eu que não sei. Mas ela deve ter combo sim, bom. Tá, deixa eu ver. Tem mais gente pra cá? Vamos tirar um PPP. Beleza, tem uma linha aqui na arena. Ih, já tomou já. Não pegou nele. Tá, beleza. Vou pegar ele nesse ataque aqui agora. Esse aqui pega. Aí, GG. Eu vi alguém de light atirando ali em cima, né? Vou dar a volta aqui pra ver se eu acho essa pessoa de light. Que eu quero PPP com ela também. Opa, tem um maninho aqui, ó. Tá. PPP com ele aqui. Ah, é aquele maninho da pata. Beleza. Oh, pegou ainda. Ele me mandou um combo. Vamos tomar esse. Acertei. Pegou. Tá. Ele tomou eu também. E ele voou muito alto. Tá, ele me acertou. Não sei como que pegou. Nossa, ele é bom, hein? Beleza. Pegou aqui. Não acertou? Nossa, eu pensei que ia pegar eu e ele. Aí é que pegou. GG. GG. Ele joga muito bem. Esse cara, quando ele tiver com um level mais acima, ele vai ser muito bom com essa fruta. E eu vou me transformar, né, galera? Aproveitar. E tá tendo transformação. Vamos transformar. Vamos aqui, ó. Vamos atrás desse cara ali. Mas eu acho que esse cara de magma foi o que a gente derrotou, né? Ele não vai dar nada pra gente. Mas vai dar um PVPzinho bom, né? Eu não tanco isso aqui, não. Tô acertando alguém? Não, peguei ninguém, não. Ah, peguei sim. Ah, é ele de novo? Não, o que eu vou fazer com ele? Não, não. Vou... Não vou PVP com eles, não. Ah, esse daqui eu vou, hein? Ele já tá morto, já? Ué, tem que ir o free ali, né? Vamos de novo com o baninho aqui. Esse baninho aqui, ele joga muito bem. Ah, não pegou nada. Vem, vem pra perto. Vem pra perto. Aí, pegamos. Derrotamos um aqui. E nem era ele que eu tava PVP. Eu tava PVP com outra pessoa. Cadê a pessoa que eu tava PVP? Ué, ele tá embaixo da terra. Ah, não. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, galera. Olha ele lá. Tirou metade da minha vida só com a saúde dele aí. Vamos ver se ele vai vir atrás da gente. Tem gente mais pra cá. Deixa eu ir ali pra ver se eu tiro um PVP ali. Ó, tem gente ali, tem gente ali. Vamos lá. PVPzinho, PVPzinho. Nossa, eu me divirto muito jogando PVP nesse jogo. Pula. Ah, e essa águia não... Essa fênix que não pula as coisas. Ah, é alguém de magma ali, né? Se eu não me engano, eu já fui PVP com ele. Ah, destransformei, beleza. Bom, eu acho que eu vou trocar de servidor pra gente ir PVP com outras pessoas, né, galera? Então, já volto. Beleza, eu tô em outro servidor. Ó, tem o baninho aqui de Doug. Ah, ele reconheceu. Você é o real? Sou, sou o real. Salve, maninho. Deixa eu ver o nome dele. É o Girafruti. Salve, Girafruti. Tamo junto. Não vou parar pra responder ele no jogo, galera. Senão, eu vou perder minha atenção. E eu quero focar no PVP. Eu não quero ficar parando, não. Quero PVP. Cadê ele? Ele tá de Doug. Se ele vir atrás de mim, ele vai acabar comigo. Tá, ó. Beleza. Tá, já me pegou aqui na coisa da Doug. Tá, calma. Tá, vamos segurar um negócio aqui pra acertar ele. Pegar ele aqui em cima. Tá, peguei aqui, pelo menos. Beleza. Beleza. Ah, ele me pegou nesse negócio. Como assim? Tava lá em cima voando. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Hum, me pegou nesse negócio. A Doug, ele é realmente muito forte, né? Ele tá nessa direção aqui. Já venho aqui. Como que não pegou isso aí? É mentira. Calma. Tá, pegamos. Hum, morri. A Doug realmente é muito forte, né, galera? Ó, tem um baninho aqui em cima. Agora eu não sei se eu pego a Doug e vou PVP contra ele ou só continuar de Fênix. Eu vou continuar de Fênix e tentar achar outras pessoas pra gente tirar PVP, né, galera? Eu tenho um negócio que se eu vejo um Doug, eu tenho vontade de pegar a Doug também e ir PVP com ele. Mas eu não vou não. Tá, tem gente pra lá, ó. Vamos lá. Qual fruta que bate de frente com a Doug aqui, galera? Comenta aí pra mim pra saber. Maninho, ele tá correndo. Eu quero PVP. Vem PVP. Vem PVP, maninho. Tá, vamos dar a volta aqui. Pegar ele aqui, ó. Não pegamos? GG. Batatinha 757377. Tá digitando? Será? Deixa eu ver. Batatinha. Para. Ué, o jogo de PVP. Como é que você sai correndo num jogo de PVP e não quer PVP? Não vai entender. Isso que eu não entendo, galera. O jogo tá escrito Battlegrounds no título. Battlegrounds é tipo Battle Royale. Como que a pessoa vai sair no servidor de Battle Royale e não quer? Aqui não tem mais nada pra fazer a não ser ir PVP. O jogo é literalmente de PVP. Tá, eu escutei alguma coisa de Doug aqui em cima. Vamos lá. Vai que é ele de novo. Vamos subindo. Ele tá lá no lugar do Marco, lá, ó. Vamos atrás do Doug, galera. Vai que a gente derrota ele. Bem difícil derrota ele, mas... Não vamos ficar com medo, não. Cadê? Olha ele aqui em cima. Tem uma galera aqui em cima, ó. Tem três pessoas aqui em cima. Quatro? Três pessoas aqui em cima. Coisa de Como se Bebes. Cadê você? Tem a rodinha da conversa aqui em cima. É o quê? O Marco vai spawnar? O Marco já era pra estar spawnado, já. Coisa de americanos. Beleza, é. Eles não estão querendo PVP. Ó, tem gente ali em cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar um PVP aqui em cima, galera. Cadê? Ué, cadê? Escuta aí. Tá pra cá. Aqui, ó. Ele se correu. Ah, não. Calma. Vamos atrás, vamos atrás, galera. Vamos atrás, vamos atrás. Aí. Beleza. Usa o talon aqui. Pegou nele. Boa. Ele tá com essa fruta aí. É a fruta da barreira. Eu acho ela até que divertida. Eu vou farmei com ela. Eu acho ela divertida. Depois eu vou tentar jogar ela pra um 300, talvez. Olha, ele achou que eu tava lá atrás. Aí, eu tô aqui, ó, maninha. Beleza. Derrotamos eles. Ele, na real. Tá, deixa eu ver se tem mais PVP aqui. Essa fruta da barreira, ela me parece uma fruta que dá pra fazer alguns combos. E os... As habilidades dela parecem ser fáceis de acertar. Não tão fáceis quanto a Doug, né? Beleza, galera. Entrei outro servidor aqui. Vamos ver se essa galera quer um PVPzinho aqui. Tem alguém aqui já. E aí, cadê? Cadê? E tá dentro do coliseu. Vamos lá dentro do coliseu. Ah, não. Tá não. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Cobou. Ué, cadê? Calma. Ué, eu acertei e ele me acertou. E foi. Ah, você achou que eu ia morrer ali, mas eu nem tomei dano. Achei que eu ia... Ah, na verdade, acho que eu tomei. Só que minha vida encheu porque eu derrotei ele, né? Tem isso também. Tá, beleza. A gente tá... Tá... Não, não tá invicto não porque o Doug lá acabou com a gente, né? Tá, beleza. Vamos ver se a gente acha mais gente. Aqui está FBR na sua caça por PVPs. Ó, tem lá. Tem lá. PVP lá, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ô, ô, ô. Tem um aqui embaixo aqui, ó. Calmou, calmou. Olha aqui, ó. Opa. E foi. Beleza. Ainda tomei o ataque dele. Tá, e tem mais gente pra cá, ó. Já vamos pra cá. Tem PVP aqui. É pra cá que eu vou. Salve. Toma. Cadê ele? Ué, como é que não pegou? Acerta, acertou. GG. Vamos junto, Leandro. Tá, tem mais gente pra cá. Vamos pra lá, vamos pra lá, galera. Vamos pra lá que a gente quer PVP lá. Vamos atrás dos PVPs. Opa, passa por aqui, ó. Sem ninguém ver. Devagar. Virou, virou, virou. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Opa. Se bem que não funciona muito esse combo que eu tô fazendo, né? Quer usar o 1, depois o 3. Tem que ver um combo melhor. Eu não vou atrás daquele maninho que eu já fui PVP com ele. Vou com esse aqui, ó. Aí, se eu usar o Soru, até que adianta sim. Não pegou. Usa o 1. Não pegou ele também. Desconectou. Tá. Vamos tentar achar mais gente. Tinha escutado gente pra cá, não tinha? Ou eu tô ficando doido? Vamos lá pra cima procurar mais gente. Ah, pera. Cadê? Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ali embaixo. Ué, sumiu? Ué? Olha ele aqui, ó. Já me perdi, já. Não sei não onde ele tá. Ah, tá ali. Aí, aqui pegou. E fomos, derrotamos eles. Beleza. A chinela é muito bom, né? Tem o maninho aqui, ó. Ah, ele tá farmando aí, né? Aí é bom farmar na safe zone. Hum, se pega, hein? Ó, eu vou ficar aqui. Aí, ó, peguei ele. Calma. Não vai fugir não. Você não vai fugir não. E foi. Tá, acho que deu, né, galera? Deixa eu ver se eu acho umas PVPs aqui. Mas eu acho que já deu, já. Deu pra ver que a Fênix, ela, se a gente treinar bastante, ela é muito boa. Só que a gente tem que aprender a jogar com ela, né? Eu não sei muito jogar com ela, mas mesmo assim deu pra gente matar. Vou subir aqui pra ver. Ó, tem a gente lá pra lá farmando. Mas beleza, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho assim, mais de PVP, né? Do jeito que eu gosto de jogar assim. Geralmente, quando eu não estou gravando e eu quero jogar Fruit Barrel Gross, eu jogo assim. Eu vou andando, tirando os PVPs. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta Fênix pra eu saber que você assistiu até o final. E se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like se puder. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.